No vejo na oficina de hoje o Corsinha 1.0 MPFI ano 96 Vem aí pra gente, esse Corsas, não sei se vocês lembram, foi aquele do vídeo que a gente fez uma revisão de suspensão nele Hoje o dono já veio pra fazer uma revisão no sistema de injeção dele Então vamos começarmos aí, notamos aí uma pequena oscilação Vamos começar a fazer o teste de aterramento, enfim Já colocamos ele aí no nosso scanner A marcha lenta tá oscilando um pouco O tempo de injeção tá baixo, um pouco baixo Ele não tava com avaria, ele só colheu uma avaria porque a gente desligou o sensor MAP, a mangueira do sensor MAP pra fazer um teste Aí acabou colhendo uma avaria, mas ele chegou sem nenhum erro pra gente Somente a mesma oscilação E uma revisãozinha O dono pediu pra substituir velas, cabos E uma água que for necessário Estamos acompanhando aqui um pouco o funcionamento do veículo Daqui a pouco vamos remover os quatro injetores Colocar lá na caixa IC pra um teste Fazer um teste dos mesmos Enfim, vou iniciar a retirada dos injetores E na sequência eu volto a gravar aí pra vocês aí Mostrando os mesmos Lá na máquina Os bicos aí já montados na nossa caixa IC Já ligamos a máquina Então vamos efetuar um teste aí pra ver se vai ser necessário Tá efetuando a limpeza Vamos fechar aqui O reservatório Pro líquido não descer E ficar aqui em cima pra gente conseguir comparar Fazer um comparativo Colocamos aqui em auto-check Início Colocamos aqui em casa O primeiro injetor deu aproximadamente 35ml, 34,5ml mais ou menos. O terceiro deu uma média de 35,5ml e o último deu uma média de 34ml, redondo. Enfim, vamos estar efetuando uma limpeza ultrassônica neles, para ver se a gente consegue melhorar mais, deixar mais equalizadinho, para colocar lá no carro de volta. Agora eu vou estar montando eles na nossa cuba ultrassônica, está sem o líquido ainda, vou colocar o líquido e vamos efetuar uma limpeza nos mesmos. Injetores montados no ultrassom, o líquido de limpeza já adicionado. Vamos aqui na máquina agora, limpeza ultrassônica. Já está aqui calculado em média 20 minutos, se eu quiser adicionar mais, mas a limpeza de 20 minutos já pode ser o suficiente. Vamos dar início. E aí o ultrassom, já podemos aqui mexer no pulso dos injetores. No pulso. E vamos deixar limpando aí, assim que terminar, a gente já volta a gravar o novo teste realizado com eles na máquina. Enfim, nossos injetores aí já levou um banho de ultrassom, estão devidamente limpos, montamos os mesmos na máquina, para estarmos efetuando o teste aí e vermos se o banho realmente resolveu, ou seja, equalizou os injetores. Colocamos em auto-cheque, início, ligar os estrobos. O corte de vidação, nenhum injetor gotejou. E aí E aí E aí Aí como vocês podem ver Os quatro ficou perfeitamente Equalizados agora Deu uma diferença apenas de 0,5 ml Do injetor de número 3 Para os demais O restante está tudo equalizado Ficou perfeito Agora vamos iniciar a montagem dos mesmos no carro Antes Vamos trocar os filtrinhos Colocar filtros novos E as borrachinhas de vedações Vamos colocar também novas Vou estar desmontando eles da máquina Dando um trato aí Substituindo o filtro As vedações E instalando lá no carro Na sequência já volto a filmar para vocês O veículo já em funcionamento Nossos bicos e injetores já foram instalados Estamos agora iniciando a troca das velas de ignição Já trocamos duas Estamos prestes a trocar a inserir a segunda Utilizamos aquela ferramentinha Que a própria NGK fornece Rosquemos até onde dá com a mão Para depois A gente poder vir executar o torque Com o uso do torquímetro Lembrando uma dica Checar a abertura do gap da vela Com o calibre de lâminas Antes da instalação Nós já checamos Está em ordem Aqui é oito décimos A abertura do gap Oitenta centésimos O torque de aperto das velas Dois quilos e setecentas gramas Ou vinte e sete newton metros Vamos guardar as velas usadas Para apresentar para o cliente Vamos usar o torquímetro de estalo Melhor, vou pegar o digital Para vocês acompanharem Um, 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 um Vinte e sete newtons Vamos iniciar o torque Então Pronto As quatro velas torteadas Agora vamos iniciar A troca dos cabos de ignição Vamos começar pelo primeiro cilindro Que é o cabo de maior comprimento Na caixa Os cabos novos Pegamos o cabo de maior comprimento Também No caso vai ser esse Agora vamos pegar o seu Que pertence ao cilindro de número dois Que é o segundo cabo de maior comprimento E assim por diante Vai na sequência Que pertence ao cilindro de maior comprimento Que pertence ao cilindro de maior comprimento E assim por as Então, vamos lá. Agora vamos dar partida no nosso Corsa, deixar ele aquecer e vamos acompanhar na injeção para concluirmos o mesmo. Fizemos aqui um aterramento provisório, porque já constatamos que o carro tem uma deficiência de terra. Vamos deixar isso aqui provisório só para efetuarmos os testes e depois vamos fazer um aterramento conclusivo. Então, vamos lá. Vamos deixar o nosso Corsa aquecer, chegar na temperatura de funcionamento para a gente poder estar vendo como a injeção dele trabalha. Assim que ele aquecer, a gente volta a gravar e mostrar um pouco para vocês da reparação do mesmo. Aí, pessoal, o vídeo do nosso Corsinha já pronto, revisado, todo ajustado, como deve ser. Vídeo dele em funcionamento, os cabos novos, velas novas, os bicos e injetores limpos e etc. Vou mostrar para vocês agora no scanner o funcionamento do mesmo. Olha o tempo de injeção agora, temperatura de funcionamento, funcionando em ordem. Só a rotação oscilando um pouco, mas o motor rodado como esse até podemos considerar que está em excelente estado. Está oscilando bem pouco, entre 50 e 75. Enfim, deixamos aí o nosso Corsa no figurino, como deve ser. O carro funcionando, bem lisinho. Pronto para entregar para o cliente. Foi colocado, substituído também o filtro de óleo dele, a vedação do cárter. Isso eu não pude gravar para vocês, porque a oficina está cheia. Está corrida para a gente esse final de ano. Peço até desculpas pela demanda de vídeo, se está baixa, porque a gente está trabalhando demais mesmo. Mas enfim, sempre que possível eu vou estar colocando vídeo lá no canal para vocês acompanharem. Depois eu vou estar mostrando para vocês ali na bancada os filtros velhos dos injetores. As vedações que a gente substituiu. E já dá uma conclusão no vídeo aí. Como havia dito anteriormente para vocês, aí os oito anéis de enverdação substituídos. Aqui o resto dos filtrinhos. Saíram todos, ó. Essa coloração mais, assim, eu posso dizer cor de terra, é devido ao combustível que suja os mesmos. Enfim, está aí o que foi substituído dos injetores. A nossa máquina é responsável pela limpeza. E o corcinha já entregue com todo sucesso e satisfação. Esse foi mais um vídeo da oficina Powerhot. Se gostou, se inscreva no canal. Dê um like nos vídeos que eu ia admirar. Compartilhe nas suas redes sociais. E fique por dentro que venha mais pela frente. Obrigado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho